Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões Galera, e hoje eu irei dar duas informações para vocês A primeira é referente ao cartão de crédito Petrobras Premia em parceria com o Banco BRB E a outra informação é a respeito da Nubank, tá galera? Então se você gosta aí do assunto referente ao cartão de crédito, empréstimos e contas digitais Já deixe aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder as próximas novidades, tá bom? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo o link Para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita Lá você pode tirar suas dúvidas com os demais participantes a respeito de empréstimos, cartões, contas digitais e muito mais, tá bom? E agora sem enrolação, vem comigo conferir essa notícia Bom meus amigos e um inscrito aqui do nosso canal Foi aprovado no cartão de crédito Petrobras Premia com limite inicial de R$800 E o detalhe é que ela está com o nome sujo, tá galera? Ela está com o nome em restrição Como vocês podem ver na tela, ela falou o seguinte Foi aprovada com R$800 de limite, eu estou com o nome sujo, né? Então vocês observam que o limite inicial dela foi R$800 E mesmo estando em restrição, ela conseguiu esse cartão de crédito, tá? Como vocês podem ver aí, o nome dela está censurado, tá? Por medidas de segurança, para estar protegendo a identidade da nossa inscrita E uma dica importante a respeito do cartão de crédito Petrobras Premia É a respeito da solicitação, tá? De repente você, meu amigo e minha amiga, é que solicitou esse cartão Já tem em torno de mais de 15 ou 20 dias Provavelmente você não foi aprovado nele, ok? Geralmente quando se passam 20 dias e você não recebe o retorno da instituição Geralmente é porque você foi reaprovado, tá? Alguns clientes já após 15 dias recebem a notificação a respeito da aprovação Ou da negativa, né? Porém, outros não recebem nenhum sim e nenhum não E isso acaba ficando chato aí, né? Para quem está na expectativa do retorno aí para esse cartão, tá galera? Mas é assim, após 20 dias, se você não recebeu o retorno Provavelmente é porque você não foi aprovado, ok? E agora sem enrolação, vamos falar a respeito do aumento de limite no cartão de crédito Nubank, né? Onde mais um cliente aqui, inscrito em nosso canal Conseguiu aumento de limite no cartão de crédito Nubank, né? Inclusive se você tem cartão de crédito e já está com um bom tempo Que não recebe limite, né? O aumento de limite E está pagando as faturas Fiquem ligados, pois vocês podem ser surpreendidos aí Com o aumento de limite no Nubank Está aí na tela para você a notificação do nosso inscrito O José Macedo Eu sempre pago com saldo em conta No dia do vencimento Meu limite era R$200 E agora foi para R$400 de crédito Então, como vocês observam aí O limite de crédito do nosso amigo José Macedo Chegou a dobrar, tá galera? Chegou aí de R$200 para R$400 Através do simples pagamento da fatura em dia Então, geralmente a Nubank é assim Ela não aumenta o limitaço aí, né? Dificilmente Porém, se você costumar pagar em dia, né? Fazer movimentação na conta Geralmente, cada período ela vai te liberar Um aumento de limite, tá bom? Então, fique ligado aí A gente observou que nesses dias O mercado pago e a Nubank Estão se aumentando o limite De vários dos seus clientes, tá? Vale lembrar Que não é aumento de limite em massa Não é geral, tá galera? Mas sim, vários clientes estão conseguindo Aumento de limite na Nubank E também no mercado pago Bom, meus amigos E basicamente Esse foi o nosso vídeo de hoje Um vídeozinho rápido Apenas para compartilhar com vocês Essas duas informações A respeito do cartão Petrobras Premium E também a respeito Do cartão de crédito da Nubank Se você gostou Não se esqueça de deixar seu like aqui Pois é muito importante Para a nossa comunidade E não deixe de comentar aqui abaixo Se você recebeu aumento de limite No cartão de crédito Do mercado pago E também No cartão de crédito da Nubank Lembrando que seu comentário É de grande importância Para a nossa comunidade Um forte abraço E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau